Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Hoje o vídeo, por incrível que pareça, não vai ter nada a ver com o carro. O Gui, mas como assim? Meu, hoje a gente vai falar de um problema sério que a gente tem aqui na oficina, principalmente aqui... Principalmente não. Aqui em cima do mezanino e como a gente anda fazendo muito carro geral aqui em cima, a gente anda sofrendo muito com calor, temperatura, começo de ano, aquele calorão e aqui em cima é muito fechado, muito abafado. A gente está próximo já do telhado, é uma estrutura bem antiga, mas próximo. A gente está uns 4 metros ainda de pé direito, é mais ou menos isso. Mas aqui a gente tem um problema de falta de ventilação. Então é muito quente trabalhar aqui em cima e daí pesquisando, eu fui atrás de algumas maneiras de tentar esfriar o ambiente para a gente poder trabalhar com mais calma, com mais qualidade. Então no vídeo de hoje a gente vai entrar mais para o assunto térmico, vai? Eu chamei uma empresa, pesquisando, encontrei uma empresa, por coincidência era daqui perto e por maior coincidência ainda ele era seguidor nosso. Então acompanha o vídeo de hoje porque a gente está fazendo a instalação de uns... Como é que chama esse equipamento mesmo, Guilherme? Ventilador eólico? Exaustor. A gente está fazendo a instalação de alguns exaustores eólicos. Eu vou apresentar para vocês tanto o produto como a empresa, a Eólicos. Eu vou deixar inclusive os contatos comerciais aqui embaixo, porque quem sofre com calor pode colocar um sistema de exaustão sem nenhum custo de energia e vocês vão acompanhar no vídeo de hoje toda a instalação que o pessoal da Eólicos está fazendo aqui. Meu, já começou bem porque o nome do cara é Guilherme também, então já saímos na vantagem. Ele está fazendo a montagem dos equipamentos aqui no chão. Então daqui a pouco a gente vai conversar para ver como é que funciona isso daqui e como vai conseguir ajudar a gente a parar de suar. Eu estou gravando, faz dois minutos que eu estou gravando o vídeo, eu já estou suando aqui em cima. É muito quente, é muito abafado, mas existe solução para tudo. E para a temperatura também existe uma solução viável. Aqui na parte do estúdio é um pouco mais fresco, mas porque a gente fez um forro de isopor. Mas mesmo assim a gente não tem troca de ar. A gente não tem troca de calor. Então é muito abafado. Mesmo aqui onde tem o isolante, que é o forro de isopor, é muito quente se trabalhar. Bom, vamos lá. Todos os equipamentos montados. Existe um cálculo que é feito, eu vou deixar até um link de uma página que eu pesquisei para calcular quantos eólicos a gente colocava. Guilherme, chega aí. Apresentar para a galera... Rapaz, tu é alto, hein, mano? Deixa eu segurar mais alto aqui. Apresentar para a galera o Guilherme da Eolics. Eu vou deixar todas as redes sociais para vocês começarem a seguir. Contato comercial, site, Instagram, aqui embaixo na descrição do vídeo. Trabalha faz tempo com exaustor eólico? Sim, a gente está trabalhando com exaustor eólico com uma média de 10 anos. 10 anos? 10 anos nessa área de sistema de exaustão e ventilação. E funciona bem? Funciona. A ideia do exaustor eólico é tirar o calor do ambiente. Fazer com que o ambiente fique mais agradável para você ter, como posso dizer assim... Uma sensação térmica melhor, né, mano? Isso. A gente está aqui conversando, a camisa é tipo ficar grudando, porque não tem vento. Não tem uma brisa aqui, não tem circulação. É isso aí. Isso aí, o exaustor eólico entra nessa função. Tirando a massa de ar quente e trazendo circulação pelas entradas de ar, tá? Aí assim você tem uma sensação térmica mais baixa e o ar continua circulando no ambiente. E através do aparelho eólico você tira essa massa de ar quente. Meu, é um sistema fácil até de entender. Se você parar para pensar, o ar quente sobe, certo? E se você não tem nenhuma exaustão, como a gente não tem aqui no nosso telhado, a massa de ar quente fica parada. Lá em cima, vai esquentando, essa massa de ar quente vai chegando aqui, onde a gente está. Então a temperatura aqui em cima do mezanino é, sei lá, uns 10 graus mais alta do que lá embaixo, na parte de baixo da oficina. Então por isso que a gente foi atrás do sistema de exaustão para tentar jogar esse calor para fora. Dá para ter ideia a quantos graus a gente vai conseguir baixar com esses 10 exaustores aqui? É uma média de uns 30%, vai dar uma média aí de uns 8 graus. Por quê? A ideia é a gente igualar com a sensação térmica lá fora. De fora. Isso, aí a gente trazendo circulação de ar, aí automaticamente essa sensação térmica abaixa. Quando eu encontrei o Guilherme aí na, eu pesquisei Google, encontrei a empresa e foi o que eu te falei. Por coincidência eles são daqui de perto e por coincidência eles seguem o trabalho da Tonimec. Ele até estava explicando que a gente, na verdade a gente vai começar fazendo uma tentativa somente com eólico. Porque como a gente não tem nenhuma ventilação entrada de ar aqui dentro, o ideal seria a gente colocar um sistema de ventilação forçada para dentro. Jogar ar de fora para dentro, vai ser um ar mais frio que vai acabar forçando o ar quente sair. A gente vai começar fazendo essa instalação. Se por acaso ainda não chegar no que a gente quer, tem como melhorar esse sistema, né? Tem, tem como melhorar. Isso se chama a exaustão forçada, através dos exaustores axiais. Que a gente faz o sistema de insuflação. Pega o ar de fora e joga para dentro. O exaustor faz a função de tirar a massa de ar quente. E esse exaustor axial faz a função de jogar o ar para dentro mais fresco, dando circulação dentro do ambiente. Se liga só, no tempo do vídeo, a suadeira, pelo menos em mim, a suadeira não para. Então bora começar a fazer essa instalação. Eu vou ver se eu subo lá no telhado para acompanhar junto com vocês a instalação disso daqui. E vamos colocar para funcionar. Fizemos ele, o Guilherme fez a montagem. Ele vem pré-montado, ele fez a montagem aqui no chão. E agora a gente já vai começar a subir lá para o telhado. Bora lá? Bora. Enquanto eles estão subindo os equipamentos, eu estou pensando ainda. Se eu vou subir para mostrar. Porque, sei lá, né? Outro dia já me arrebentei o pescoço. Vou abusar de novo. Mas deixa eu falar um pouco para vocês sobre o exaustor eólico. Ele já está montado, mas ele funciona. Ele é muito leve, muito fácil e rápido a instalação. Eles começaram aqui, eram 11 horas da manhã. Ou agora são 12 e pouco da tarde e vão terminar ainda hoje. É um sistema muito simples. E o bom é que ele é rolamentado na parte superior, na parte inferior. Depois coloca um anelzinho de veração. Pelo que o Guilherme estava falando, isso daqui vai dar manutenção daqui, meu, 10, 15, 20 anos. Você trabalhando com um produto de boa qualidade, você economiza nisso, né? Manutenção. Ninguém quer ter um tipo de manutenção, ainda mais lá em cima no telhado. Coisa chata de subir e mexer. Mas, meu, ó, um toquezinho, ó. Um toquezinho ele começa a rodar. E a ideia é, quando ele estiver tirando o calor daqui de dentro, ele está rodando o tempo todo. Se tiver vento, ele ajuda. Ele suga mais ar para fora. Mesmo sem ter vento, vocês vão ver que ele vai ficar assim girando. Porque a quantidade de massa de calor que a gente tem aqui dentro é muito grande. E essa massa fica toda parada aqui. Quanto mais alto, quanto mais perto do telhado, mais quente fica. Então, ele vai servir para puxar toda essa massa quente para fora. E aí, a segunda opção é colocar um sistema insuflando. Colocando o ar frio para fora para jogar mais ar quente. Colocando o ar frio para dentro para colocar mais ar quente para fora. Tem uma troca melhor de calor, né? Legal esse sistema. E bem inteligente. É um sistema já antigo. Ele estava até me contando. Quando eu comentei com o meu pai que eu ia colocar esse sistema na oficina. Ele falou que, meu, ele já tinha pesquisado isso há muito tempo atrás. E antigamente, década acho que de 80 ou 90 que isso chegou no Brasil. Era muito caro. Hoje tem um preço completamente acessível. E faz toda a diferença. E o legal é que, meu, não usa energia elétrica para nada, né? Tipo, o vento está girando. O ar quente está saindo sem custo nenhum. É, galera. Eu estou meio receoso. Eu ia subir lá no telhado. Eles já fizeram a furação já. Onde vai fazer a instalação dos exaustores. Já estão colocando a calha lá em cima. E eu estou aqui ainda pensando. Se eu subo ou se eu não subo. Já fui até ali na sala pegar o drone. Vou ter que instalar o drone. O aplicativo de novo do celular. Acho que é melhor subir com o drone, né? Mais seguro, né? Mas só de ter aberto os buracos lá em cima. Já dá para ver que o ar quente começa a ir embora. Vamos lá. Tirei o microfone para facilitar a vida. Não dá para subir prendendo o microfone também, não. Então, por isso que o áudio está meio estranho. Como é que você sobe e desce por esse daí de cima? Ó, você está vendo essa madeira aí? Aqui desce para baixo? Isso. Você não quer subir na hora que ele for subir? Para ele orientar onde você vai pisar? Não. Ou se você quiser esperar aí, fazer um desce só para puxar. Pode puxar. Não esquenta a cabeça comigo, não. Ó, não está nem sol agora. Tá bom, mano? Agora está tranquilo. Agora está muito tranquilo. Aí você, se for andar para lá, você anda na vida. Tá. Não, mas aqui eu fico na tábua. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Eles estão com o cinto de segurança, com os EPIs apropriados, eu não. Então, eu fiquei aqui na primeira base do telhado. Eu vou ficar por aqui, mas daqui a pouco eu vou vir com o drone pegando umas imagens aqui legal da instalação, até eles terminando a instalação disso daqui. Ó, inclusive no galpão do vizinho, a concessionária Acta já tem três ali instalados, ó. Nossa, mano, o que tem de tranqueira nesse telhado aqui? Eu que não fui bobo nem nada, meu, eu prefiro dar uma chacoalhada com o drone. Tem que dar uma calibrada no dedo de novo, fazia tempo que eu não voava, mas deu para pegar umas imagens legais lá de cima. E ó como é que fica, ó. Tem um pouco de vento lá fora, mas ele fica girando constante. Enquanto tem ar quente aqui dentro, ele tá rodando e jogando esse ar quente para fora. Vai começar a ter uma troca de calor melhor. E, meu, quando abre os furos no telhado, você já sente que já dá uma diminuída na temperatura aqui dentro. Porque daí esse ar quente que tá lá em cima já começa a sair para algum lugar. instalação perfeita. Agora deixa eu trocar ideia com o meu chará, Guilherme, mais uma vez. Guilherme, chega aí. Instalação perfeita. Meu, eu achei que era demorado tudo. Depois que sobe no telhado, dá o quê? Uma hora, duas horas de serviço. Mais ou menos aí, vai dependendo também do telhado, né? Dependendo do telhado, ajuda na instalação. Mas graças a Deus deu tudo certo. E tá aí, tá instalado, funcionando. E na hora, o que você tava falando pra mim, na hora que você corta a telha, você já sente a caloria vindo, né? Isso. Por causa daquela massa de ar quente, aquela pressão, na hora que você já corta a telha, já sente aquele boção de ar quente no rosto, por causa da pressão interna. Uma coisa que eu deu pra perceber nítido é que como nós instalamos nessa parte do telhado, e a meu, deixa eu mostrar pra vocês, peraí que eu já volto aqui pra nós encerrar, Guilherme. E o meu escritório tá na outra parte. Tá também no mezanino, mas tá na outra parte do telhado, onde não tem nenhum tipo de exaustão, ó. Esse daqui é o corredor aqui de cima dos escritórios. E essa daqui é a minha sala. Então aqui em cima, ó, não tem nenhuma ventilação. Eu vou te falar que dá pra perceber a diferença de temperatura desse ambiente de cá, pro ambiente de lá. Viu? A gente não tá falando de uma diferença de temperatura de 20 graus. Não é um ar-condicionado o negócio. Mas agora tem essa troca de calor, o que tende a deixar um clima mais ameno, mais fácil e gostoso de conseguir trabalhar aqui em cima. Então, queria agradecer. Chega aí, Guilherme, mais uma vez. Queria agradecer ao pessoal da Eólics. O Guilherme precisou desse tipo de instalação. Entre em contato com o pessoal, já tem uma experiência ampla no mercado. Fabricação própria. Sim, desde a fabricação, a instalação. A gente faz visita a técnicas, por causa a gente não cobra visita, se for necessário. Pra poder orientar mais, pra poder passar mais, pra poder informar mais, referente ao exaustor. E ver qual que é a melhor utilização, né? Se é o exaustor eólico, se vai ser a ventilação forçada, como você tá dizendo. Entre em contato com o pessoal da Eólics. Super indico. Show de bola o serviço aqui. E agora a gente vai conversar de um sistema de exaustão lá pra baixo. Não tem nada a ver com o eólico. Show. Só que daí vai ficar no mistério aí pra vocês saberem aí num próximo vídeo. Então valeu, obrigado mais uma vez. Valeu, Eólics. Começa a seguir o pessoal nas redes sociais. E bora começar a trabalhar. O Didi já tava falando que aqui em cima ele já percebeu uma diferença. E aí, Didi? Já deu uma diferença? Onde que o frigador tava com ar quente ontem? Eu quero ver quando lá fora tiver 40 graus. Que nós vai tá sentado aqui tomando uma cerveja. Não vai nem esquentar a cerveja. Onde tava... Parecia que era um aquecedor isso aí, ó. Ontem. Ó o... Ó o... O exaustor do Didi, mano. Um ventiladorzinho. Feito até um suporte. Se liga no suporte que o Didi fez aí, ó. Pro ventiladorzinho. Só que ele espalhava ar quente. Agora não. Agora vai ter uma troca de calor legal. Show de bola. Galera, valeu. Obrigado mais uma vez. Falei pra vocês que esse vídeo não tinha nada a ver com o mundo automotivo. Mas serve aí de dica pra muita gente que tem esse tipo de problema. Falta de ventilação, calor, temperatura. Principalmente nesse ano abafado que nós estamos. E o pessoal da Eólico deu uma ajuda legal aqui pra Tonimec. Com as... Com os exaustores eólicos. E meu, tem gastar um real de energia. Então, valeu. Obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.